E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Silãozinho de novo aqui, aqui na área, novamente, pra mais um react. Se você gosta de react, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like, eu não abro nem o vídeo aqui, mano. Caralho, a gente vai tá vendo aqui o vídeo do Vice Maker, que acusou, vai ao culto do Hidam, mano. Mas antes de nada, mais... Calma, Hidam, filha da puta. Ó, se inscrevam no meu canal de Rapp Geek, é o primeiro link da descrição. Ó a prévia. Ó a prévia do pai, ó a prévia do pai. Leozinho Promete, filho. Leozinho Promete, filho. Então vai lá, se inscreve no canal e deixa o like no vídeo lá pra ajudar a ajudar a nós. Beleza? É nóis? É nóis. Tô contando com o seu like lá. Vamos ver aqui, então, mano. Caco Zubai é o culto do Hidam. Ah, mano. O Toby tem que ir também, né, filho? O Toby é quem é que fica zoando. 3, 2, 1, foi. Sejam bem-vindos ao... Obrigado, obrigado. 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 Ao senhor Jabiroca. Aí é foda. É, aquele cuja palavra já mudou a vida de centenas. Estamos cada vez mais espalhando essa palavra de caos e destruição. E sabe o que combina com isso? O quê? Tanques de guerra. Meu Deus, World of Warships. Ah, né, do World of Tanks. Esse jogo é a cara do Deidara. Não é à toa que foi ele que me recomendou. Amém, meu colega explosivo. Amém. Enfim, eu quero falar desse jogo hoje porque além de ser bem divertido pela possibilidade de causar bagunça e discórdia, também estou precisando comprar umas lâminas novas para os cultos. Sabe como é que é? Com princípio, meu amigo. Os sacrifícios requerem lâminas afiadas. Tá. Enfim, World of Tanks é o patrocínio. World of Tanks é um jogo grátis e para computador. Com mais de 100 milhões de jogadores... O World of Warships parece ser mais interessante, mano. Eu acho que é da mesma empresa. Amém? Amém. Há diversos tipos de tanques e diversos mapas. O caos é garantido. Confie em mim. Você pode ganhar experiência no jogo, modificar e fazer melhorias no seu brinquedo. É, meu amigo. Bota seus inimigos para se arrependerem. Vamos glorificar de pé. Pois o link para download está na descrição. Só clicar aí, meu querido. Clique logo, vá. Clique, vá. É a vontade do senhor Jabiró. Bravo. Durante o registro, utilize o código TANKMANIA para ganhar 7 dias de conta-prima. 250. É a mesma coisa que o World of Warships dá, tá ligado? Só que... em navios de guerra. Eu acho que era a mesma empresa. Mil de créditos. O tanque de guerra é Tire 5 Excélsio. Esquimpo, Brasil. Se for, aí não tem mais dúvida. E você também poderá jogar 10 batalhas com cada um dos tanques premiums. Taí é 6, Tiger 131, Cromwell P e o T-34-85M de graça. E eu sei que isso é novo pra você. Pra mim é a mesma coisa. Mas é sua chance pra mudar de vida. Pra trilhar um caminho de maldade e de destruição. Você tá aqui pra isso, não é? Claro. É só baixar que você já estará sendo abençoado. Eu ouviu, amém? Amém. Agora, traz esse rapaz aí no fundo. Vamos começar o ritual aqui. Traz essa lâmina aí. É o Kakuzu? Conta na... Adoleto. Compaço parada aí. E aí, cagou. Kakuzu, tô falando contigo, demônio. Me dá atenção, caralho. Vem cá, por que tu me bloqueou no zap? Eu refiz todos os meus passos e não consegui ver onde foi que eu errei. Sempre fui o melhor amigo que você podia ter tido. Com certeza. Vai dizer que não. Você foi o pior amigo que eu já tive. Nada a ver. Eu sempre estive do seu lado. Ai, Landon. Meu aniversário, você fez um sacrifício em cima do bolo. Caralho. E que energias negativas arruirem esse homem de Deus. Amém? E o primeiro pedaço vai pra quem? Era um rito de passagem. Pra te trazer maldade, um caminho de sangue e tal. Tu me deixou sozinho quando os cana pegaram a gente. Finalmente, porra. Agora sim esse trampo tá valendo a pena. Misericórdia. Ei, vocês estão presos. Não se mexam. Abriremos fogo. Ariadne, cuspiremos fogo. Bem, Ridan. Com nós dois juntos, eles não têm a menor chance. Filha da puta. Eu recuei pra repensar a estratégia. Eu perdi dois corações naquela porra. Eu estava te ajudando a aprimorar suas habilidades. Agora tá indo a forte pra caralho, graças a Jabiroca. Eu ouvi um amém? Amém. Não? Tu nem me ajudou na academia quando precisei. Ajuda aí, Ridan. Já atingi a falha. Ridan? É que ter um físico preparado faz parte da religião, sabe? Então, é. De fato, é impressionante. Pô, me parece que eu contar na academia com meus amigos, mano. Eu acabo treinando e os filha da puta se olhando no espelho. Passa lá na minha casa qualquer dia que eu te ensino um ritual. Ridan! Ei! Tá, esse aí foi o vacilo meu mesmo. Me perdoe. Então pronto, me rei de mim. Podemos nos odiar sem sentimentos, então? Toca aqui. Deixa que eu toco sozinho. Erguei as mãos e dei glória. Já vira... Merecido, mano. Merecido. Toma no cu, porra. Kakuzu, é brincadeira, pô. Puta merda, que mundo é esse que temos que explicar a zoeira? Kakuzu! Me monta aí que eu te dou sem conto. Caralho, agora você falou a língua dele, viu? Tá, e como tá a procura dos trampos? Como foi lá no emprego de contabilidade? Ah, não pude contar com isso. Conta isso aqui, porra! E eu vou levar o dinheiro todo. Caralho. Olha, tem aqui uma vaga de cirurgião. Cadê? Vamos lá. Tá. Então vou tirar isso aqui. E beleza. Agora podemos fechar o corpo. Tá tudo certo. Mas senhor, o senhor tirou o coração do paciente. Era só uma cirurgia de apêndice. Quer fazer a cirurgia aqui, porra? Quem é o cirurgião aqui? O senhor, o senhor. Então pronto, porra. Passa aí a motosserra. E aí, o que deu? Caralho, mano. Olha, tem uma vaga em um ateliê de costura. Ah, sua cara, Kakuzu. Vai fazer uns vestidinhos. Ai, 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 ai. Vamos lá, vamos abrir a vaga. É, pode ser. Quer me ensinar a costurar, porra? Nossa, o que tá falando com quem? E aí, como é que foi? Foi embolado. Ai, 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 ai. Tá. Olha, tem uma vaga aqui de empregado doméstico. É o que tem. Tá. Tá, tá. Filho, o rapaz ainda tá limpando o seu quarto. Tá, pai. Só vou pegar o celular. Que essa retardada. Misericórdia. Bem, não vamos desistir porque a gente tem espírito de brasileiro. Vou te ajudar. Tem uma vaga lá no nosso culto do senhor Jabiroca. É a sua hora, Kakuzu. Ai, meu amigo. De mudar de vida. Buscar aquilo que realmente é importante. Venha fazer parte da seita. Nem fudendo. A seita que dói menos. É importante pra mim, mas... A igreja ganha dinheiro e... A igreja não paga imposto. Vamos logo, porra. Ah, mano. Vamos todos aqui reunidos por uma ração. Glorificar o senhor Jabiroca. Para semear a maldade. E o caos. O bagalhinho do vizinho. Cuspir no copo de alguém que pediu água. Meu Deus, mano. Deixar a moça suja na pia quando o parente tá lavando. Desconectar o controle do irmão mais novo. Comer carne mal passada. Aí é foda, mano. Aí tem que ser doente. Ser mal é bom. O mundo já é cruel o bastante. E ele vai pisar em ti. Não seja o pisado. Seja o que pisa. Melhor, seja o que rasga. De lacera. E o que ri no final. Eu ouviu, amém? Amém. Você. Eu? Sim, você. Dê seu testemunho. Eu tava colhendo água do poço. E você? Senhor, me chame de senhor. Senhor. Senhor, me rapitou e me ameaçou. Moral da história, qual aprendizado podemos ter com isso? Eu tirar a água do poço? Não. Não ser rapitado. Não. Eu amo você. De senhor? Também, mas não. A moral é que o nosso senhor, apesar de tudo... É tão bom. Que te deu a chance de viver a palavra dele quando veio ao culto. E mudar de vida. Me fala, como era sua vida antes? Vem cá. Fala, meu filho. Antes, eu era... Isso aí. Ele vai falar como a vida dele foi melhorada com a palavra do senhor. Vai vendo, vai vendo. Claro, claro. Feliz. E tinha uma família. Me alimentava bem. E sabe, eu era muito contente com a minha vida. Agora, eu vivo com medo de ser sacrificado a qualquer momento. Hora do dízimo. Vocês sabem que a Katz não paga bem. Hora do dízimo, mano. Então, precisamos do apoio para melhorar a estrutura da nossa capela. O valor simbólico já é o bastante. O importante mesmo é a sua lealdade com a palavra. Aquele maluco ali é aquele lá do Boruto, né? É o do Boruto. Acho que é, mano. Do Boruto que ela aparece. Ah, mano. Muito bom. Passa logo, pô. Você tá assustando os nossos seguidores. Tem que ir com calma, amigo. Hida. Metade das pessoas aqui foram sequestradas e tão com o cu na mão. E a outra metade é maluca. Mas do que adianta ter dinheiro em uma bela estrutura? Se a nossa palavra está fraca. Importa bastante. Bem mais que... Palavra. Você vai pro inferno assim. Tanto faz. Até no inferno o dinheiro tem importância. A palavra também. Tá ligado? Vocês pegaram aí a referência do rap dos 7 minutos, mano? Olha só, Kakuzu. Vou passar uns versículos aqui pra você ler. Ai, meu irmão. Que se foda. Tô fora. Você não sabe de nada. Ah. E eu vou levar isso aqui. Foi eu que coletei. Bandido, né, véi? Olha só. Eu tentei. Mas você... Ai, ai. Eu já usei a bocheta. Então é isso. Vai ficar desempregado pra sempre. Você nunca vai achar alguém que vai te oferecer um emprego como eu. Kakuzu, queremos você de volta. O quê? Espírito? Vejo que tomei uma decisão precipitada. Motivada pela dor. Mas é como eu digo. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Eu optei por me contentar com o seu presente. E até que... Eu gostei. Ah. Ah, agora eu vi. Ah, não. E então? Aceita o meu convite? Hum. Aí bem. Maior respeito pela atitude. Mas na moral. Depois daquilo. Enfia esse convite no meio do olho do seu... Pogaremos o dobro do salário antigo. Quando eu começo? Certo. Vamos. Ah. Amor. Bem-vindo de volta. Hum. Valeu. Ei! E eu? Eu também quero um salário dobrado, véi! Oh, seu filha da puta! Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá com o seu chefinho. Oi, oi. Funcionário favorito. Tenha as mãos e morra! Ah, meu irmão! Amém! Ah, mas... METRÁS! Meu Deus, mano... Esse daqui, ele foi uma continuação... A animação tá da hora, mano. A animação tá da hora. Foi uma continuação do nosso lado da Casca, né? Do Natal lá que ele foi... Ai, meu irmão! Se foda! Tô fora! Glorificar o senhor já virou, cara! A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. E o primeiro pedaço vai pra quem? Eu era muito contente com a minha vida. É isso que eu não consigo entender. Como alguém pode ser tão corno como o Kakuzu? Caralho! Eu já refleti tanto, mas o cara não muda. De fato, o maior mistério da humanidade. Não! Ah, mano, o cara é muito assustado, mano. O cara é muito assustado, mano. Caralho, mano. Pois é que foi a continuação do Natal lá, né, mano? Do amigo secreto lá que teve. Tá a hora o Kakuzu agora. Ele voltou, então realmente vai ter continuação, galera. Eu achei que tinha acabado. Nunca mais eles falaram nada disso. Eles até falaram, né, mano? Teve a continuação do Tobi e do Itachi dentro daquele bagulho lá. Dentro do universo do Tobi. É, realmente tá tendo continuações. Oh, mas eu ainda prefiro a dos jogos, mano. A duvlargina que eles fazem nos jogos é muito boa, mano. Tá louco, mano. O bondo de guerra. Perfeição, mano. Mas dá isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do reactzinho. Se inscrevam no canal aí. Deixem o like. Valeu, falou. E é nóis, mano. Fui. Eu sou o Draken da Toma, não vou me segurar. Eu sou o Draken da Toma, tô preparado pra lutar. Eu sou o Draken da Toma, se brincar, eu vou te matar. Eu sou o Draken da Toma. Eu sou o Draken da Toma, não vou me segurar.